Malásia pronto apoia Timor-Leste e a política de desenvolvimento rural. Masita são recursos humanos. O Fundo de Recursos Humanos precisa de serviço para capacitação, formação e oferecer a escola em Malásia. O União de Malásia oferece bolso de estudo e escola para 50 pessoas em Master Hall PSD. O programa principal é que a gente troca a informação, a gente tem capacitação e a gente tem que fazer o progresso e o desenvolvimento rural. Masita é o carácter racic, a dimensão racic, a valor racic, a objetiva principal. Depois de 20 anos, o Ministério do Desenvolvimento Rural e a Habitação do Néparo, a gente tem que fazer a harmonização, a gente tem que fazer a reintegração, a gente tem que fazer a coordenação. A gente tem que fazer o nível de aldeia, onde o Néparo também desenvolve, a gente tem que fazer o país, a gente tem que fazer a nação, a gente tem que fazer o dia. E o orçamento de 2024, a gente tem que fazer 60 aldeias. E em 2025, a gente tem que fazer 150 até 200, mas a gente tem que fazer o plano, a gente tem que fazer o programa lá. E da carácter, a dimensão, o racicão, o aspecto social, o aspecto de economia, o aspecto político, não é o aspecto de carácter ou identidade, então é o aspecto de carácter, a gente tem que fazer o aldeia. Vice-primeiro-ministro Malásia, Némos, comprometido a sua apoia ao Timor-Leste e ao setor roto. E a ocasião, Némos, vice-primeiro-ministro Malásia, convida a tornar a suco-sira, onde visita a Malásia, a sua redireta de desenvolvimento rural e a Malásia, nuna pela implementação de Timor-Leste e ao Tama-Malásia, a sua redireta de desenvolvimento rural. Potensi yang besar untuk kawasan perdesaan di Timor-Leste ini untuk dimajukan. Sebenarnya boleh lebih daripada apa yang berlaku di negara-negara ASEAN yang lain. Ini kerana ada tekad politik, political will, yang kuat dari pemimpin-pemimpin politik dan juga dari civil service ataupun dari pejabat-jabat yang memegang portfolio atau pertanggungjawaban untuk memajukan perdesaan. Ini juga boleh dilakukan dengan membawa anak-anak muda migrasi kedua dan ketiga untuk mendapat exposure atau pendedahan dari segi pendidikan teknikal dan vocational agar mereka dapat menyumbangkan pengetahuan dan juga pengalaman mereka bagi memanungkan kampung dan juga memberikan the standard of living kepada keluarga mereka atau keluarga mereka. Ini adalah sesuatu yang baik dan tentunya apa yang disebutkan oleh Presiden tadi dan juga Perdana Menteri Malaysia terbuka untuk membantu Timor-Leste dalam apa juga bidang yang terkait bagi memajukan Timor-Leste dalam usaha untuk meletakkan Timor-Leste apabila menjadi anggota penuh ASEAN nanti ianya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara yang lain. Ia bersama untuk Jeral Estadu, yang berlaku di dalam perjalanan Timor-Leste, yang berlaku di aldean yang lalu, yang berlaku di proyek yang berlaku di dalam perjalanan Rural, yang berlaku dan berlaku dan berlaku dan berlaku dan berlaku dan berlaku. Terima kasih telah menonton!